Você pode não ser criança, mas vai se sentir aqui na Partinho de Ouro. Uma loja maravilhosa. Você tem o kit cowboy. Giovana, vamos conversar um pouquinho a respeito da loja. Quer dizer, a loja de fábrica. Loja de fábrica, há 40 anos no mercado. Fazemos a malha, realmente muita qualidade e bom gosto. Com muito preço e olha, as imagens não mentem, tá? Você tem aquele sistema de aerografia, né? Aquele sistema de aerografia, que é exatamente a pintura igual papel de parede. Igual papel de parede. Kits de berços, vários, diversos, de várias peças pra você, tá? Vamos começar falando do preço daquele ali, ó. O kit cinco peças seria a cabeceira, duas laterais do protetor, o edredom grande, trocador de cômoda, três parcelas de 50 reais. Três de 50, aí o que ganha? Fala pro meu cavalinho. Um travesseirinho, um travesseirinho com a carinha de ursinho e um lençol, três peças que você escolhe a cor. Promoção na Patinho de Ouro pra você, mamãe e papai, vir correndo, tá? Por R$ 4,90, o que você vai encontrar? Ai, tem tanta coisa linda aqui. É isso. Vamos falar. Não podemos esquecer da nossa linha de imóveis. Ah, verdade. E tem também papel de padeira. Papel de parede. Papel de parede. Isso. R$ 4,90 você tem o joguinho pagão, três peças, sua linha B Felpuda. O nosso macacão no preço super especial, R$ 4,90, do recém-nascido ao extra G, moletom B Felpuda. Isso aí custa só, preço de custo, R$ 6,90. Isso, R$ 4,90 agora. R$ 4,90 na promoção. E o casaquinho e as calças avulsas, cada peça R$ 4,90 também. Aí você tem mais kit pra berço aqui. Isso, sete peças, que é o kit Juju, três parcelas de R$ 20,00. Pelo mesmo preço. A cadeira pra carro, três parcelas de R$ 20,00. Pelo mesmo preço. Três parcelas de R$ 20,00. A Baby Care, que é uma cadeira pra carro também. E aqui, pro carrinho, pra fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro, três parcelas de R$ 39,00, três posições. Em pé, inclinado e deitado. E de domingo a segunda? De segunda a domingo, das 9h às 5h, na fábrica. O nosso endereço é Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 833-0712. E tem também? SP Market, 246-4949 e Shopping Interlago, 5563-8730. Vem pra cá, patinha de ouro, é linda essa loja.